Olá, galera do Omocéries! Que os deuses e deusas estejam com você. Tá, pera, mas quais deuses e quais deusas? Bom ponto! Seguindo a lógica de American Gods, eu estaria adorando o deus do descanso, porque eu adoro dar uma sonequinha, aquela pestana depois do almoço, que delícia! Tá, e seguindo essa lógica, eu estaria louvando a deusa da decoração, porque eu acabei de mudar e eu não consigo parar de decorar meu quarto e o apartamento novo. Gente, isso é só uma brincadeirinha. O deus do descanso e a deusa da decoração não existem no universo de American Gods. Mas tem outros deuses bem diferentões aí que vocês vão conhecer. É, por isso que eu e o Michel, do canal Série Maníacos, estamos aqui hoje pra fazer um vídeo de como convencer alguém a assistir American Gods. Eu acho que precise convencer, mas a gente vai te convencer. E se você ainda não tá inscrito, se inscreve agora, ativa o sininho, todas essas coisas. Se você quer um bom motivo para assistir American Gods ou deuses americanos, já podemos começar pelo fato de que é uma série adaptada do livro homônimo de Neil Gaiman. Eu, particularmente, gosto mais da série do que o livro. Eu já li o livro. O livro é interessante, mas eu sou muito fã da série. Eu sou ao contrário, eu gosto mais do livro. E tá uma raridade, né? Porque todo mundo prefere o livro, tipo eu, e você gosta mais da série. É, mas normalmente eu gosto mais do livro nas adaptações. Essa é uma raridade mesmo. É, uma raridade. E falando do Gaiman, ele também escreve quadrinhos. Ele é famoso pelo Sandman, que foi a primeira HQ que entrou pra lista dos livros mais vendidos do New York Times em 2003. A obra do Gaiman tem uns temas muito marcantes. O sobrenatural, as relações humanas, o filosófico, o fantástico. Ele mistura fantasia e realidade, cria uma mitologia a partir da miscigenação cultural dos Estados Unidos. O cara é muito criativo. Ele, inclusive, viajou muito pelo país, fez uma imersão mesmo enquanto escrevia o livro. É, nos anos 90, o Gaiman já colocava personagens diversos da sociedade de uma forma bastante humanizada e complexa. Uma pauta que vem ganhando força hoje e que ele já tratava com seriedade naquela época. Olha, American Gods tem muita cena violenta, câmera lenta, mostrando o mesmo sangue caindo. Uma coisa bem gore. Aliás, essa é a marca registrada da primeira temporada. É, a série puxa a gente pro mundo dos antigos deuses que estão tentando sobreviver no mundo dominado pelos novos deuses. E é fantástico como isso é retratado. Sim, porque ela mostra diferentes deuses, diferentes crenças do mundo inteiro. Como os nórdicos, os egípcios, os deuses antigos que abrem o debate sobre a fé nos dias de hoje. Ao mesmo tempo, a tecnologia, as novas mídias, a globalização são os deuses da atualidade. Todos os deuses precisam de adoração para continuarem saudáveis. Por exemplo, uma deusa antiga como a Bilks está vivendo na rua antes de ser resgatada por um deus da atualidade. É, e na série os novos deuses estão na sua forma humana. O Técnica Boy é a personificação da internet e da tecnologia em geral. E ele vem na forma de um jovem e critica muitos deuses antigos por suas fórmulas ultrapassadas. A mídia é a deusa do entretenimento e das mídias de massa, como a TV, por exemplo. E ela, inclusive, diz que a tela é como se fosse o altar dela. Eu acho genial que a mídia inicialmente era interpretada pela Guilia Anderson, que eu amo, acho ela sensacional. E adota uma aparência parecida com a da Lucy Ball, uma atriz de TV dos anos 30. Durante a primeira temporada, ela tem várias formas de aparição e a atriz manda muito bem todas elas. E depois da segunda temporada, a personagem aparece atualizada como nova mídia, tipo uma mídia 2.0. Aí eles trocaram de atriz, ficou legal também, eu sinto falta da Guilia Anderson, mas a nova mídia ficou uma deusa muito boa. A mídia. Ah, isso é tão velho. Isso aqui é novo. Eu lembrei também da Ostara, que é uma deusa pagã da primavera, que ficou conhecida como Íster, a deusa da Páscoa. Quando Jesus se tornou símbolo da ressurreição e o culto à primavera foi sendo esquecido, ela precisou se adaptar. E na série ela dá uma festa do começo de primavera e de Páscoa e vários tipos de Jesus aparecem, porque dentro do cristianismo existem diversas personificações dele. E a Páscoa coincide com o nascimento de Jesus no calendário cristão. É muito louco esse episódio. Outra sacada genial é a personagem da Bilks, uma deusa antiga do amor e sexo, que os novos deuses querem muito ao lado deles e oferecem uma chance para ela se adaptar ao mundo atual. Isso porque chega o momento que os deuses antigos e os deuses novos vão entrar em guerra. E como ela é poderosa, os novos deuses vão atrás dela. E como uma deusa do amor se adapta às relações amorosas atuais, Mel? Como é, João? Me conte. Muito simples, com aplicativo de pegação. Faz todo sentido. Pegando o gancho da Bilks, Mel, para falar como a série mostra a contribuição dos imigrantes para construir a nação americana como conhecemos hoje. E também fala sobre a questão racial no episódio que conta como a Nancy, a divindade africana, veio parar nos Estados Unidos através de um navio negreiro. E como as marcas dessa história impactam em como as pessoas negras são tratadas até hoje. E aí a gente vê que é uma crítica presente entre os deuses antigos de como a história do povo de Anansi, Ibis e Bilks foi deixada para trás e tiveram que lutar sozinhos em diversos momentos. Você já é morto, assalto. Pelo menos morrer um sacrifício para algo que valeu. E agora falando da história, porque até então a gente deu uma passada por alguns deuses e no quanto a construção deles é ótima e super interessante de assistir, a série também conta com a jornada do herói, do Shadow Moon, um homem que passa por diversos testes para enfim mostrar quem ele é de verdade. O Shadow... o Sheldon. Ele passa três anos preso e quando sai descobre que sua esposa Laura morreu. Daí ele entra num avião para o enterro e encontra com um cara muito misterioso, o Mr. Wednesday. Depois ele se encontra em um bar e o cara parece ser meio stalker e o Wednesday oferece ao Shadow o trabalho de guarda-costas. Só que uma divindade irlandesa chamada Mad Sweeney alerta o Shadow sobre o Wednesday ser um trapaceiro. Mas daí o Sweeney insulta a esposa recém-falecida do Shadow e os dois entram numa briga feia e sangrenta no bar. O Shadow fica por engano com a moeda da sorte do Mad Sweeney e a mesma que ele usa para jogar no túmulo da Laura durante o enterro. E é lá que ele descobre que a Laura estava tendo um caso com o seu melhor amigo. Ai meu Deus do céu. E ainda ela volta à vida meio zumbi e com super força. É loucura. E ela passa por uns perrengues assim por causa do corpo porque ela não está muito acostumada a ser viva, morta-viva, essas coisas. Ei, Audrey. E depois de alguns percalços a série meio que vira um road trip movie onde a galera fica na estrada conversando a parte dos diálogos e o Shadow Moon e o Mr. Wednesday circulam na América numa missão de unificar os deuses antigos. E aí o conflito está estabelecido, né? Os deuses antigos precisam suar muita camisa para conseguir súditos e adoradores e voltarem a ser poderosos. E é uma tarefa difícil porque tem gente que só conhece o deus Nord Kodin jogando no Google. Então ponto para os deuses novos. Mas os antigos são muito sábios e eles tentam equilibrar a disputa. Porque os novos deuses ficam mais poderosos conforme a gente dedica a nossa adoração a eles. Quem está assistindo esse vídeo, por exemplo, está fortalecendo o Technical Boy usando o celular, o computador e o YouTube. Quanto mais você se conecta com outras pessoas e reforça esse movimento global de troca você dá força ao Mr. World, o deus da globalização. E por aí vai. Mas olha, é o seguinte, não pensa que é gente boa versus gente ruim nessa série, não. Pois é, porque por mais que a gente se apegue e torça para os deuses antigos que aparecem como protagonistas mas na verdade são tudo farinha do mesmo saco divino. As pessoas ainda falam assim, farinha do mesmo saco, mas... Pois é, inclusive um pequenino spoiler sobre a segunda temporada. Quando os deuses novos dizem é um certo deus antigo que é melhor ele baixar a bola e ficar na deles, senão vai ter guerra. Ele fala, vem tranquilo. E a segunda temporada é muito mais sobre a guerra, sobre os deuses, mas muitas coisas interessantes como segredos que ainda vão ser revelados e dentro deles o passado do Shadow. Eu gosto muito dessa série. Lá em 2017, quando saiu a primeira temporada, eu já declarei o meu amor e vou seguir declarando. É uma série rápida de assistir, tem duas temporadas de oito episódios cada, você vê rapidinho e aproveita depois de assistir e comenta aqui o que achou. Muito bom, espero que a gente tenha te convencido de assistir American Gods. Dê uma chance a essa série. Meuzinho, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui nesse canal maravilhoso e não se esqueçam de dar joinha, de se inscrever, de seguir no Instagram, arroba AmoSandos. Já dei todo o serviço. Não vou passar a resposta. Nossa, não, obrigado por ter vindo, pode vir mais um dia. três vezes. A foquinha caiu. Acho que acabou, né? Tchau.